Eu me formei na Cal, na Casa das Artes Laranjeiras, não era uma vontade que eu tinha, fazia teatro na escola, mas assim, muito mais como hobby, como uma forma de, ah, vamos fazer teatro e tal, e não enxergava, meu pai um dia falou pra mim, ele falou, nossa, era muito nítido que você ia ser ator, quando tinha aquelas peças na escola, que todo mundo fazia, todo mundo era horrível e você também era horrível, mas você era horrível com gosto, você ia na frente, era horrível assim, com propriedade, então ele falou, nossa, tem alguma coisa ali que é divertido de entender isso, que eu mesmo não tinha me tocado, não tinha percebido como eu gostava de ser horrível ali, sabe? Quando estava todo mundo rindo, eu lembro de eu fazendo, eu já não sabia o que fazer antes, tanto que eu saí meio de mim, pensei, caralho, é isso que eu quero fazer na minha vida, porque eu senti que era aquilo, eu ia fazendo, virando, falando, caralho, as pessoas estão rindo, eu sabia que elas iam rir, porque eu escrevi isso, e aí, naquele momento me caiu uma ficha gigantesca, e eu falei, é isso que eu quero fazer pra sempre. Você ser heterossexual numa escola de teatro é muito bom, porque, cara, eu botei em dia toda a minha adolescência nerd, que eu não pegava ninguém, eu fui fazendo uma rapa tão boa, foi uma alegria, uma confirmação de graças a Deus. Na escola de teatro, vários professores, tem de tudo, né, tem gente maravilhosa que você vai levar pra sempre, professor que você acha uma fraude completa. Eu comecei no teatro físico, de ação física, comecei a perceber aquilo que era o teatro de verdade, não aquelas maluquices que a gente vê em 90% das peças que a gente assiste e faz, ah, não, por que eu tô vendo ele interpretar assim? Ele fazendo teatro, e dá muito ruim, lá, eu tomo ódio quando eu vejo um povo que assiste uma peça, as pessoas estão fazendo teatro, sabe o que você vê? A pessoa, sabe a pessoa que para assim? Sabe isso, no teatro, é muita pessoa falando e para assim, por que você parou assim, gente? Só no teatro a gente para assim, né? E procura, e finge que tá procurando, é muito ruim. Pra ver se um ator é bom, fala pra ele, procura uma coisa. Ele fica assim, e ele faz, é horrível procurar coisa. Saindo da escola de teatro, me formei em 2005, na escola de teatro. Então eu conto que minha carreira começa assim que eu me formo, em 2005, e eu estrei uma peça com o Paulo Gustavo, lá, que eu escrevi, era um oito esquete de humor, e chamada Infraturas, que a gente se reuniu, dois meses depois que a gente se formou, a gente estreou essa peça, que foi um fracasso, um retomante. Teatro, quando o teatro é ruim, ele é muito ruim. Teatro é uma coisa que é desesperador, e você não pode sair no meio, porque é um constrante de ver, eu saio no meio, vou-se. Ah, não consigo, não consigo. Porque eu adoro teatro, eu gosto de assistir, eu sinto na primeira fila, eu vou feliz, eu vou em pré-disposto. Eu sou a pessoa que vou pra amar. Então quando o teatro decepciona, é uma traicinha tão grande. Então eu já tô me afastando, já não sento lá na primeira fila, já sento na quinta, já fico de longe, já sento no canto. Porque eu tô vendo aquilo ali, um dia eu assisti uma peça, e foi... Sabe o que eu falo, minha pessoa é antiética, essas coisas? Fones, né? Eu comecei a assistir uma peça, com a... Estou na carreira, imagina agora, né? Sei lá, uma escola de teatro, em 2005, e tal. Estou na carreira, o legal do túnel é carreira. E aí eu tô lá assistindo a peça, e copo peça estranha, esquisita, e aí eu tô vendo a Tônia tá falando, e ela tá no meio da fala, começa a falar de outro assunto. Ela tá falando assim, não, porque o copo... Hoje eu vou na casa do meu pai, e eu... Eu falei, essa mulher tá tendo um troço. Ela tá refartando aqui. A peça era horrorosa, ela tava péssima, mas ela tava tendo um surdo, porque ela falava do assunto e não tava pra outro nada. Então ela tá, não, realmente, micro... Hoje eu tô aqui na escola de teatro. E eu falei, maravilha, eu vou ficar, porque ela vai morrer. De verdade, eu falei, eu vou estar no dia que a Tônia Garela morreu. E eu vou contar essas coisas pras pessoas. Porra, sabe, a Tônia, você tava lá, a gente morreu, e o cara... E fiquei assistindo pro outro já, né, abri meu piquenique pra ver a Tônia morrer. De verdade, porque eu tava numa peça estranhíssima, e tal. Mas aí foi ficando insuportável, 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 fui embora no meio. Não aguentei no meio, não, com 20 minutos, eu falei, ah, ela que morra, não quero nem saber. Estou morrendo eu por dentro. O professor tem muito isso, né. O professor vê uma cena, a cena é horrível, é pavorosa. O aluno é péssimo, e aquilo foi horrível. Mas ele não pode falar isso, ele não pode falar você é uma fraude, vai embora. Mas alguma coisa ali presta, sempre, alguma coisa presta. Não pode ser uma pausa, uma respiração, um sorriso, se apega no que presta. E ator é um bicho, porque você fala pra ele, não sei se eu gostei, tá bom pra sempre, ele ia ter depressão, ele chora, ficou horrível, eu não quero mais isso, tá perto. Se você fala que tá bom, ele fica mal, ele fala, mas não ficou ótimo. Mas fala, tá ótimo, mas não ficou genial. Você fala, caralho, o que é que você quer? Mas então é delicadíssimo você falar. E é muito legal trabalhar, dirigir e ver como o ator reage àquilo que você fala. E apesar de eu deixar muito aberto, e é o que eu aprendi também com a Serena, tudo parte muito do ator. O ator que propõe, o ator que escolhe. É claro que o diretor direciona aquilo ali e pega esses lugares preciosos que a gente consegue observar de fora. Mas como a gente responde, retruca, como a gente tem a resistência, é muito difícil, né? Não quer fazer. Então ela molhada, ela ficava toda, a cena era linda, ela toda molhada, parada, falando o texto. Então um dia no ensaio, ela falou, não vou ficar molhada, tá? Porque um dia eu vou ficar gripada. Eu falei, o que? Você tá falando, uma atriz, um dia eu vou ficar gripada. E eu falei, você vai ficar molhada, eu quero nem saber. Acho que no outro dia, eu falei assim, hoje eu não vou molhar. Eu falei assim, então tá bom, fecha o olho, isso, agora eu vou te molhar, tá? Imagina. E a cena maravilhosa, a cena tudo ótimo, a atriz entrando no Umbuds, e naquele, né, lá, não, mas e meu cabelo vai pingar? Eu falei, você tá louco. Nessa carreira de ator, a gente vai fazendo de tudo um pouco. Eu já fiz a Bela e a Fera no shopping, sabe? No céu aberto, com uma criança puxando meu negócio, e eu estudando na escola de teatro, pra fazer uma coisa, estudando Beckett, e fazendo Príncipe e o Zapo. Oi, eu sou o Zapo. Então a gente vai fazendo de tudo um pouco. E assim que é, e a gente filipeta mesmo, e vai, eu e o Paulo Gustavo, domingo na Praia de Ipanema, só o meio dia a gente filipetando, vai assistir nossa peça, vai assistir nossa peça, pra dar 30 pessoas, e a gente que, no caralho, 30 pessoas. É, então a gente tem que passar por tudo isso, e pra isso ir gerando coisa. Então, mais ou menos, é um pouco isso. E se você faz um rame, a Ofélia se mata, você olha pra patéia, mas tá assim, né? Você não sabe se a Patreia tá assim, você diz, que merda, que preço horrível, mas a pessoa tá aqui, maravilha, a Ofélia é genial. Agora, se você faz uma comédia pra patreia tá assim, tá uma merda. Tem uma tia que fala, eu odeio teatro, eu odeio teatro, porque eu não quero ser responsável pelo sucesso ou fracasso de alguém. No cinema, o Tom Cruise, e pra um negócio dele, eu posso mostrar um peito que ele vai continuar igual, fazendo. No teatro, se eu tô no teatro, e faço assim, o ator viu, o ator já fala, ele tá gostando, é uma merda, essa peça tá horrível, eu vou embora. É quando você influenciou toda a peça do cara, porque você goçou a cabeça. E ela fala, eu tenho pavor disso. E aí, quando eu quero ir ao banheiro, eu quero ir ao banheiro, às vezes eu tô rindo muito, eu quero ver xixi, mas eu levanto meu banheiro, o ator já fala, olha, não tá gostando, tá indo ao banheiro, sabe? Então ela fala, eu tenho pavor do teatro, eu não vou, se for pra ir, eu quero sentar na última fila, e sentar na pijapé da porta, pra não interferir em nada. O ator tem lá um apego, que se surgir um trabalho, ele faz, que ele não sabe se vai surgir outro. Isso é uma coisa que você vai levar pra sempre, pra vida, porque tudo pode acontecer. Então é um desespero que rola bem pra sempre. E às vezes você topa com as pessoas, e você fala, caralho, por que eu tô aqui na Praça da Sé vestido de travesti, jogando bola pra cima, pras crianças ver vestido de pele a ferra, e você fala, caralho, que erro. Mas às vezes você já fez. E a gente tem uma coisa de querer ser muito cult, assim, rejeitar algumas referências, como você, por exemplo, assim, vindo lá pra porchar, não, imagina, Cortes Fundos, Resuado, que faz isso. Pode ser uma referência pra mim, se o teatro tem que... teatro, porra, o palco, porra. Eu acho que tudo é válido. Eu sou dessa posição. Tudo vale a pena ser lido, vale a pena ser escrito, vale a pena ser visto, assistido, no teatro, no cinema. Claro que depois, se você assistir 700 vezes, uma coisa que você já sabe, vai ser um lixo, você pode optar por não ir mais. Mas mesmo isso, daqui uns anos, é bom que você volte pra reassistir, porque isso pode ter mudado. Eu sou desse lugar. Vamos? Vamos. Vamos nessa. Vamos assistir? Vamos. Mas peraí, mas essa peça só tem... Vamos lá assistir. Não, mas esse filme, vamos. E assistindo tudo isso, você descobre muita coisa boa, você descobre a maioria das coisas muito ruins, mas você tira coisa pra você. E nunca focar numa coisa só. Então, se eu gosto de comédia, eu não vou ficar lendo só comédia. Eu vou ler Saramago, vou ler Garcia Marques, e é isso. E também vou ler o livro do Steve Marques, e também o livro do Seifel, e também vou estudar sobre o que eu quero. E também quero assistir uma comédia que tá estreando, que faz parte do meu trabalho. Eu acho que é isso que é, porque pra mim, é meu trabalho. Tudo faz parte do meu trabalho. E ir ao cinema faz parte do meu trabalho. Não importa. Se eu vou assistir Free Willy, ou se eu vou assistir Se Beber Não Case, faz parte do meu trabalho. E aí Obrigado.